Bom dia, hoje é dia 1º de outubro, eu continuo na casa da minha mãe e o coronavírus tá me perseguindo e chegou até aqui, então estamos total de quarentena mesmo, de verdade, mas tá todo mundo bem. Eu devo fazer meu exame em breve, ainda tenho que ir no médico pegar o pedido, mas tá tudo tranquilo. Minhas leituras desse mês, eu continuo lendo o mito da beleza pra leitura conjunta que a Amanda do Eulitera tá fazendo junto com outra Amanda e tá sendo bem, bem, como é que eu posso, revelador pra mim, eu tenho refletido bastante sobre como eu lido com a minha imagem e tenho chegado a conclusões bem interessantes que fazem todo sentido, pensando o meu comportamento quanto a isso. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, sabe? É um livro um pouco difícil, ele expõe muita coisa, é muito podre, mas é um livro muito bom. Outro livro que eu tô lendo no Kindle é o Until the End of the World, que é um livro sobre zumbis, eu acho que eu nunca li um livro sobre zumbis antes, se vocês já leram algum que gostaram, deixam de deixar suas recomendações aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer. Tô lendo em inglês, tá disponível no Kindle Limit e eu tô lendo porque uma amiga minha leu e queria, me implorou pra eu ler também, pra ela poder conversar com alguém sobre a história. São quatro livros, o primeiro livro tem quatrocentas páginas, então é grandinho. Eu ainda tô bem no início, então ainda tô naquele clichêzão de que descobriram que tem um vírus que deixa as pessoas zumbis e aí os principais vão se refugiar em um lugar isolado pra tentar sobreviver. Enfim, não sei se eu vou curtir o desenrolar dessa história, mas eu vou dando updates. Outro livro que eu preciso começar a ler hoje é A Viúva Klicok, que conta a história dessa mulher maravilhosa que construiu o Império do Champagne. A gente vai ler pro Leandro Mulher-Jaz, né, que é o nosso clube de leituras. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui também o link na descrição do vídeo. E é isso. Vida que segue! A Viúva Klicok 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 Não sei se vai ficar um vídeo bom, mas eu espero que sim, do que eu tô passando em fazer. A Viúva Klicok A Viúva Klicok A Viúva Klicok A Viúva Klicok Então, daqui a pouco eu volto e a gente conversa mais sobre as outras leituras. Bom dia, hoje é dia 20 de outubro, hoje é dia 20 de outubro, são 8 horas da manhã, mais ou menos, dia de encerrar esse vlog. Eu terminei a Viúva Klicok. Eu terminei a Viúva Klicok Eu terminei de ler A Viúva Klicok Até agora tá sendo interessante, mas não tem me impressionado tanto, eu ainda tô esperando as pessoas começarem a morrer nessa história, porque tá todo mundo se dando muito bem, entendeu? Mas, cheguei na metade, então da metade pro final alguma coisa tem que começar a acontecer pra essa história ficar interessante ou encarar os outros 3 livros. Mas é isso, a gente se vê em novembro, daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado do vlog, se vocês gostaram, deixem de dar aquele joinha pra eu saber que vocês gostaram. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!